Olá, meu nome é Fernanda, Fernanda Pereira da Cunha, eu sou professora e fui professora autora dessa disciplina, Metodologias para o Ensino das Artes Visuais. E estou tendo a oportunidade de também ser professora formadora dessa mesma disciplina. Então eu teci um percurso para você percorrer sobre as propostas metodológicas para o ensino das artes visuais, a saber que para contemplar a tessitura de abordagens metodológicas no âmbito do conhecimento mais significativo do seu aprendizado, o fio condutor de sua jornada deverá perpassar por reflexões no âmbito tanto teórico como prático acerca das metodologias para o ensino das artes, pois você deverá experienciá-las. Então eu optei por uma abordagem de estudo em que o seu conhecimento só se fará pleno na medida em que você, como sujeito principal e efetivo, na construção de sua experiência, em sua própria vivência, for tecendo as relações entre o universo conceitual e prático, cujo processo educativo vai para além de nosso encontro aqui na rede. Nesse sentido, esta unidade não pretende ser, em hipótese alguma, um compêndio resumido das abordagens metodológicas. Pelo contrário, aqui está mais que um convite, mas o desafio de um aprendizado efetivo que só você poderá edificá-lo no curso de sua jornada em que se estende para além das folhas de livros, bem como para além de encontros contra o Altidel. Ao final, então, desta unidade, você deverá ter construído paulatinamente programas para TV sobre metodologias do ensino das artes em material audiovisual. Você terá, então, o desafio de ser um repórter mediador que registrará o percurso que você irá percorrer ao mesmo tempo em que deverá produzir, digamos que, objetos didáticos sobre o ensino da reinterpretação, ressignificação de imagens. Então, luz, câmera, ação, vamos a campo. Boa sorte e até mais.